Chegando até a sua casa com o programa Voz do Santuário, direto do Santuário de Santa Paulina em Nova Trento, vígulo Santa Catarina. Um bom dia todo especial a você que nos acompanha a partir de agora e que logo mais também acompanhará a Santa Missa pela Rede Século XXI. É uma alegria imensa poder chegar até você e hoje para contar a história de mais uma mulher, como tantas outras mulheres na história, fizeram a história bonita de vida e de serviço ao irmão. Nós vamos falar hoje no programa sobre os 100 anos de fundação e de presença das irmãs Catequistas Franciscana, fundada aqui em Santa Catarina e que estão espalhadas pelo mundo. Logo mais a gente vai conhecer a irmã que vai contar um pouco mais dessa história. E você já pode participar conosco pelo 48 3267 3030 ou 3267 3040. Ou também pelo e-mail. Você manda um e-mail para vozdossantuario.santapaulina.org.br Muitas pessoas já têm aqui mandado seu recadinho via Facebook. O Jossier, lá de Brejo Santo, no Ceará, está dizendo que está com saudades da terra de Santa Paulina. Jossier é um jovem que vem todo ano visitar a terra de Santa Paulina, como tantos outros romeiros e peregrinos. Também a Teomara, a Maria Liriane, a Rosane e outras tantas pessoas que estão aqui deixando o seu recadinho. Já são cerca de 30 mil pessoas que foram alcançadas nesse poste, acompanhando então e fazendo seus pedidos. Mais de 160 mil pessoas já curtiram a nossa fanpage aqui e muitas pessoas fazendo o seu pedido de oração. via e-mail também. Então, vamos lá. Vozdossantuario.santapaulina.org.br Você manda o seu recadinho, como também a Rosane, a Maria Pires, a Luandriane, a Luciana Ferreira, a Madalena, a Rejane, o Elton, a Inês. E eu quero ler o seu pedido ainda nesse programa. Então, liga para nós pelo 3267 3030 ou manda o seu recado via Facebook ou via e-mail também. Eu tenho o prazer enorme de receber nesse programa, então, a irmã, ela é ministra geral da Ordem das Irmãs Catequistas Franciscana, irmã Isaura. Seja muito bem-vinda, irmã, ao nosso meio, nesse programa Voz do Santuário. Bom dia, irmã Neuza. Paz e bem para você, para todos os nossos ouvintes, aqueles que acompanham esse programa, a Voz do Santuário, no Brasil e no mundo. Também a nossa congregação, com muita alegria, hoje acompanha de modo especial o programa nos 20 estados do Brasil e outras regiões também. Então, bom dia a você que nos acompanha via internet ou a programação do canal 21, século XXI. Isso, seja muito bem-vinda, então, irmã. A irmã Isaura vai contar um pouquinho sobre essa história, a história da fundação, da fundadora da sua ordem, a qual hoje ela está à frente dirigindo. E nós queremos aqui, irmã, colocar, então, todas essas pessoas que já estão fazendo seus pedidos, também a Adriane, o Bruno, aqui os e-mails que já chegaram, o Rafael, o Euclides, a Miria Tereza Tomelin, a Cássia, a Vera. Aqui peço oração também pela saúde de Valdir Juvenal. Então, são tantos os pedidos, tantas as intenções. Enquanto nós conversamos com a irmã Isaura, nós também mandamos um abraço aqui do Santuário de Santa Paulina a todas as irmãs, então, da tua ordem, as irmãs catequistas franciscanas, que nos acompanham nos mais diversos estados do Brasil e em outros países também. As irmãzinhas da Imaculada Conceição, da qual Santa Paulina fundou e também está presente no Brasil e em outros países. Então, um abraço todo especial às irmãs que nos acompanham, os leigos também da FAMAPA, como os leigos também da tua ordem, não é, irmã? Os simpatizantes do carisma que nos acompanham também nas diversas regiões onde nós estamos. Muito bem. E lá um abraço especial, então. A irmã Isaura vem de onde? Natural de onde? Eu sou natural de uma pequena cidade que se chama Mundo Novo, no interior da Bahia. Isso. Então, a irmã Isaura aí, um abraço especial, não é, irmã? Para os baianos, isso? Há 52 anos nós estamos na Bahia, então um abraço para todas as nossas comunidades na Coordenadoria da Bahia e do Pará. Muito bem. Então tá, irmã. Eu queria perguntar um pouquinho, assim, sobre a origem. Eu sei que a fundação dessa congregação, a qual você vai conhecer um pouquinho, ela é catarinense. Olha, as terras de Santa Catarina dando, resgatando ou apresentando mulheres e homens que se colocaram a serviço do irmão numa causa maior. Foi o caso, então, de uma amável também, só não é a Vicentainer, mas é a amável também, que no ano de 1913, ela começa, então, um trabalho aqui em Rodeio. Fala um pouquinho sobre a origem da sua congregação, irmã. Então, no início do século, em 1913, a situação dos imigrantes em Santa Catarina estava com uma necessidade de ajuda na questão da educação. Então, a jovem amável, em 1913, ela se dispõe a assumir uma escola em Apiúna, aqui da BAM. Hoje é Apiúna. O Frei Policarpo, que era o pároco de Rodeio, sentindo a necessidade de ajudar na questão da educação as escolas que estavam sem professores, faz esse apelo. Então, em 1913, a jovem amável se dispõe e ela assume a primeira escola neste local. Em 1914, mais duas jovens se colocam à disposição, a irmã de Amável e Maria e a jovem Liduína. Então, as três, nós dizemos que são as três primeiras, não uma, mas três mulheres, três jovens se colocam à disposição para responder esse apelo da educação. Nesse interior de Santa Catarina, de modo especial nas colônias de imigração italiana. Muito bem. Além do serviço na educação, elas também faziam um serviço de catequese, do ensino da catequese, não é, irmã? Naquele momento, as escolas eram escolas paroquiais. Então, elas tinham essa dimensão de evangelizar, de ensinar também, não é? Ensinavam as crianças durante a semana, mais com a educação e também preparavam na educação da fé, de onde vêm também os nossos nomes, irmãs catequistas franciscanas, porque era essa educação integral. Na educação, naquele momento, a questão religiosa era muito importante para as comunidades. Então, além da educação, a educação da fé é a catequese. Muito bem. Então, está ali a irmã explicando um pouquinho a origem da congregação das irmãs, que hoje não está presente só no estado de Santa Catarina, mas presente em mais dez países, não é, irmã? Com o Brasil? Com o Brasil. Isso, nove fora do Brasil e mais o Brasil com mais de... São vinte estados. Marcando presença na evangelização, também na educação e aonde há necessidade, não é, irmã? É, o nosso trabalho atualmente não está tão ligado à educação formal, mas a educação popular, a cidadania, educação popular, a presença nas comunidades de periferia, nas regiões urbanas, com catadores de papel, com a economia solidária, com... Um serviço, então, voltado mais para a questão do resgate da pessoa humana, num meio de sobrevivência um pouco mais sustentável, seria isso? Com certeza. Então, nós temos a economia solidária, projetos sociais, estamos em áreas rurais, com projetos, ajudando as pessoas em contato também com a terra, na questão ecológica. E essa é a nossa missão atualmente, mais nos meios populares, nas periferias existenciais. Desde a nossa origem, nós estamos nesses lugares um pouco menores, íamos onde não tinha outras congregações, íamos onde não tinha paróquia e párocos, então, em Santa Catarina, nós estávamos nas comunidades rurais. E hoje a gente procura estar onde o povo está desamparado, como naquele momento, né? Na medida do possível, estamos inseridas nessas regiões, tanto no Brasil, quanto fora do Brasil, nos outros países onde nós estamos. Que bom, um trabalho bonito, né? Então, você pode participar conosco, 3267-3030, aqui o código é 48, ou pelo e-mail, né? Voz do Santuário, arroba santuariosantapaulina.org.br. Quer mandar um recadinho também para a irmã Isaura e para toda a congregação? Telefona aí para nós. A Lourdes de Cascavel está fazendo pedido de oração para a família, a Neuza Aparecida de Cordonópolis, São Paulo, também está fazendo pedido, a Luzia do Rio de Janeiro está acompanhando o programa e fazendo seu pedido de oração. Lembrando que essa urna, no final aqui do programa, nós vamos levá-la até o altar da Santa Missa, logo mais 15 para as 10. O Jorge de Oliveira, ele é de São Bento do Sul, está fazendo pedido de oração para a saúde. A Maria, ele é aqui de Porto União, em Santa Catarina. O Antônio, do Paraná. O José, lá do Piauí, está pedindo para a família e para os filhos. A Aquelina, do Paraná, também o Lorival, da cidade de Avaré, no estado de São Paulo. Ele está pedindo uma benção para a congregação das irmãs de Santa Marcelina. A Verônia, ela é daqui de Santa Catarina, fazendo seu pedido de oração. Dolores, do Rio Grande do Sul. Marília, de Minas Gerais. Madalena, aqui de Nova Trento. A Geraldina, de Blumenau. E tantos outros. Telefona para nós, 3267-3030, ou pelo e-mail. O e-mail nós vamos ainda ler aqui no programa. Voz do Santuário, arroba santuariossantapaulina.org.br Nós ouvimos um pouquinho sobre a história, a origem dessa fundação. E eu queria perguntar sobre a expansão missionária da sua congregação. Você já começou falando um pouquinho da presença missionária. E onde estamos? Nós estamos, em Santa Catarina, a expansão foi, na primeira metade do século da congregação, uma grande expansão em Santa Catarina. E, aos poucos, fomos saindo do estado de Santa Catarina, o estado do Mato Grosso, depois a região Nordeste e a região Norte. Então, estamos nas cinco regiões do país. E, fora do país, nós estamos no continente africano, em Angola e Moçambique, atualmente. E os demais países são na América Latina. Então, aqui nós estamos no Chile, na Argentina, no Paraguai, Peru, Bolívia, na República Dominicana e na Guatemala. Então, a nossa expansão está assim. Nós somos, de origem, convivências como irmãs do povo, em pequenas comunidades. Então, duas, três irmãs é o ideal. Nós estamos em muitos lugares, duas a duas. Desde a origem, a comunidade foi marcada por duas, até por uma. Então, estamos nessa região, no interior do Brasil, na região amazônica, em regiões muito distantes, mais longe dentro do país até do que fora. E, assim, a gente está tentando expandir, não só geograficamente, mas também na expansão, na convivência com outros projetos. A partir do ano 2000, a congregação começou um projeto também com os leigos, que nós chamamos os simpatizantes, os amigos do carisma. Então, a vocês, nosso abraço, que também nos acompanha, não só no Brasil, mas também fora do Brasil, onde as irmãs estão. Esses grupos estão se formando e alguns já convivendo com nós em alguns projetos. Muito bem, Oraí, a irmã explicando um pouquinho sobre a presença missionária. E eu quero também continuar lendo o seu pedido de oração. O Jean manda aqui um e-mailzinho para a gente. A Noemi, o Matheus Jefferson. O Matheus Jefferson é um sobrinho meu. Um abraço muito especial para o Matheus, que está acompanhando. Mas também para toda a família. Ele está aqui fazendo um pedido de oração especial para a avó dele, a minha mãe querida. Então, um beijo aí, mãe. E a todos da família. A Juliana também está fazendo o seu pedido de oração. A Maria Terezinha, o Euclides e tantos outros. Você ainda dá tempo. Telefone e manda lá o seu pedido. Manda aqui pelo e-mail. Irmã, nós estamos chegando ao final do programa. Conversa rapidinho. Eu queria que a irmã deixasse um recado para quem está em casa, acompanhando esse programa. E se você quiser ter um pouco mais de conhecimento e contato também da Ordem das Irmãs Catequistas Franciscanas, você vai entrar no site. Ela vai agora fazer um convite especial e vai te dar um site também, não é? Com certeza. Nosso pedido a você que está em casa, também a cada irmã catequista, a todos os nossos simpatizantes, é nesse ano do nosso centenário, um ano muito especial, até por causa do Papa Francisco, que nos coloca um ano para pensar um pouco mais de perto na vida consagrada, nós queremos deixar o nosso pedido, o nosso apelo, com cuidado com a Mãe Terra. Sabemos que esse é um compromisso de todas as pessoas. São Francisco, para nós, o Irmão Universal, marca a nossa espiritualidade como congregação e deixamos esse apelo. Uma outra dimensão, também queria lembrar, nesse momento final, são as jovens que desejam assumir a vida consagrada, a vida religiosa. Nós estamos com casas de formação em algumas regiões do Brasil e aqui em Santa Catarina também começam novas vocações. A congregação da Madre Paulina também nasceu aqui. Então, as Irmãs Catequistas nascemos em Santa Catarina, temos jovens e convidamos você que pense também nessa possibilidade, como consagrada, como religiosa ou como um amigo do carisma. Entre na nossa página www.sicaf.org ou simplesmente Irmãs Catequistas Franciscanas. Lá temos uma página, podemos partilhar um pouco da vida. Convidamos você para interagir. Muito bem, irmã. Então, eu quero agradecer muito a sua presença nesse programa. Quero também mandar aí os abraços estendidos às duas congregações, as de Santa Paulina e das Catequistas. E ainda quero ler aqui o pedido do Alcir, da Maria Letícia, que está fazendo a sua intenção, da Diva, do Eudualdo, da Nilza e tantos outros que nós não conseguimos ler, mas que com certeza estão no coração de Deus e na intercessão de Santa Paulina. Nós nos encontraremos no próximo programa, 18 de outubro. Agora nós vamos para a Santa Missa e você fica com as bênçãos de Santa Paulina. Santa Madre Paulina, rogai por nós, olhai os filhos e filhas e clamam a voz. Santa Madre Paulina, rogai por nós, olhai os filhos e filhas e olhai os filhos e filhas